Como existe uma distância entre o produto e a pessoa que o faz Porque se eles não compartilham da mesma ideia Esse produto também vai estar desencontrado em algum momento em que você for bebê-lo Você vai perceber isso Uma das frases que a gente gosta muito de utilizar aqui Que a gente ouviu já de vinhateiro Que é sempre Beba o vinho e olhe para o produtor Se os dois não forem iguais, alguma coisa está errada Então, o vinho do Antônio é exatamente isso Vocês vão poder ter essa experiência hoje aqui De beber o vinho e conversar com ele E vocês vão poder depois tirar as próprias conclusões se eles se parecem ou não O Antônio é parceiro já de alguns anos Fico muito feliz de tê-lo aqui Para mim é um dos principais nomes da biodinâmica em Portugal Ele está na região do Dão Eu sou descendente de uma família de agricultores Portanto, não apenas de viticultores Porque sou de uma região, de outra região do Dão No centro de Portugal Não muito longe da cidade de Viseu Portanto, eu sou de um lugar de Chama Mouras E portanto, estou a 20 quilómetros dessa cidade de Viseu E a 50 quilómetros de Coimbra Portanto, para quem conhece um pouco de Portugal É por aí que nós nos situamos Eu, então, na última altura, achei que por uma questão de respeito para com os meus antepassados Como disse, em casa sempre houve uma agricultura policultural Portanto, nós tínhamos animais, tínhamos cereais, tínhamos azeite, tínhamos vinho E o vinho já era um dos elementos mais importantes Já se produzia vinho para vender a granel E era muito na base desse vinho Que os filhos, por exemplo, poderiam estudar E há registros mais antigos Até a minha geração A geração dos meus avós colocaram um filho a estudar no Porto Portanto, o Porto era longe E isso tudo já vinha do dinheiro que se fazia com o vinho A produção orgânica, no fundo, era continuar aquilo que já se fazia no outro lugar Eu já lia muita coisa E, como tal, isso interessava-me profundamente Comecei sem apoio nenhum de ninguém Em termos técnicos Não havia, porque nem sequer havia técnicos de viticultura orgânica Existiam em Portugal, na altura, técnicos de agricultura orgânica E o técnico de agricultura não é o mesmo que o técnico de viticultura Portanto, a agricultura implica muitas coisas Mas a viticultura é muito especializada Porque, no fundo, é a diferença entre uma medicina genérica E uma medicina homérico-especialista E, portanto, nos primeiros tempos Andei um bocadinho, fiz tudo por auto-recriação Portanto, estudando, lendo e praticando Errando muitas vezes, como é óbvio Durante 10 anos andei a produzir uvas orgânicas para vender a outros Para vender a produtores convencionais Agarravam as uvas, colocavam-nos num grande colêndro Num grande depósito E vendiam com vinho convencional, como é óbvio E vendiam com as marcas deles Mas sempre com a ética sabia que estava a experimentar Sabia que mais tarde ou mais cedo iria ter meu próprio vinho Era francês, portanto, o primeiro técnico que nos visitou E ele já trabalhava em biodinâmica Em França, portanto E isso foi ele que incutiu A necessidade de eu aprender E de conhecer esse outro universo E nós, na altura, não enverdámos logo pela biodinâmica Decidimos que tínhamos que fazer um orgânico bem feito Porque já éramos malucos, já éramos um bocado loucos Por estar a trabalhar dessa maneira Vejam, houve uma erva Que em ter uma vinha com alguma erva Era sinal de abandono E isso até em termos sociais Nem imaginam a guerra que eu tive em casa Porque os meus pais, que eram pessoas priosas no trabalho Quando começaram a ver que não há tipo de práticas E sobretudo os comentários que se faziam ali à volta Porque estamos em comunidades muito pequenas Para terem uma ideia, Moraz tem sempre 40 pessoas Portanto, é uma comunidade bem pequena Portanto, é um pequeno condomínio Algo hoje no nosso Portugal As pessoas diziam que O pai era um bom agricultor Mas veio filho Aquilo já está tudo Já tem erva Aquilo não vai, não vai Portanto, estava a estudar Agora está aqui É doido Portanto, eu pedi de ser advogado Ser juiz Pronto, mas às vezes isso doía-me um bocado Às vezes era... Mas, ao mesmo tempo, também me motivava Tudo bem que vocês dizem isso Mas eu vou continuar e vou mostrar que é possível alterar Com isto mesmo é possível fazer algo diferente Muito obrigado Tchau, tchau.